DJ Noronha, o moleque da mídia Então vai ser assim A gente vai se despedir Um pra um lado e um pro outro Então esse é o meu troco De tudo que te fiz Se fui mal, se te fiz feliz Me perdoa, foi meu jeito Atrapalhado de te amar Só vou me lembrar As nossas madrugadas Dando risadas Depois de se amar Vou lembrar de você Assistindo TV Deitado no meu peito Eu sentindo teu cheiro Seja feliz sem mim Que eu não serei sem você E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Seja feliz sem mim Que eu não serei sem você E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Nunca vou te esquecer Você Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Seja feliz sem mim Que eu não serei sem você E pode apostar Eu nunca vou te apostar Que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar De você Vou lembrar Vou lembrar Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer